Quando nós chegamos ao versículo 29 de João capítulo 3, João começa a usar uma linguagem que é peculiar na Bíblia Sagrada Uma linguagem tipológica, uma linguagem metafórica, uma linguagem bonita É a linguagem que simboliza Cristo como noivo e a igreja como noiva Pensando nesta linguagem, quando João diz, aquele que tem a noiva é o noivo Eu aprendo, eu vejo um mistério extraordinário no antigo testamento O casamento de Isaac e Rebeca obedece a esta ordem simbólica e tipológica De simbolizar a união entre Cristo e a igreja como noivo e como noiva E no casamento de Isaac e Rebeca vai aparecer um personagem chamado Labão Labão é irmão de Rebeca Quando Eliezer vai chegando na casa Labão dá uma de machão, pastor Reuel Vai para a porta e diz O que é que tu quer? O que é que tu vem fazer aqui? O que é que tu está falando com a minha irmã? Mas daí de repente, atrás de Eliezer, começa a aparecer um bando de camelo Cheio de ouro, cheio de coisa preciosa Quando Labão põe os olhos naquilo, ele diz Opa, o negócio é diferente O que é que tu quer? Quer a mão da minha irmã? Entra um gido do Senhor Por que é que tu está ficando aí fora? Sabe o que eu aprendo com Labão? Labão entende que a noiva pode ser ocasião de se ter lucro Labão vê na noiva uma mina de ouro Labão está interessado nos tesouros da noiva Para Labão não interessa Quantas almas aceitaram Jesus? Para Labão só interessa Quanto entrou de dízimo no final do mês? Para Labão não interessa Quantos foram batizados com o Espírito Santo? Para Labão só interessa Se no aniversário dele vão dar um corola zero? Para Labão não interessa Se estão fazendo missões? Para Labão só interessa O cash flow, o cascalho O faz-me rir Labão vai falir A noiva tem dono Oh meu Deus do céu Olhe para quem está o celular e me diga Eu não vou dar lucro para Labão Diga, não estou te mandando nomadíssimo Não estou te mandando não dar oferta Estou dizendo, seja fiel Mas Deus vai dar conta de Labão Deus vai tomar conta de Labão Tem mais? Agora uma coisa que me assustou Labão se interessa E tenta atrapalhar A descendência da noiva Quem é a descendência da noiva? Que está com Labão É Jacó Que fugindo de Exaú Foi parar na casa de Labão E na casa de Labão Jacó começou a trabalhar Trabalhou 20 anos Agora tem uma coisa O negócio de Deus com Jacó Não é em Padarã Não é na casa de Labão O negócio de Deus com Jacó É em Betel Olhe para quem está ao seu lado e diga O negócio de Deus contigo é em Betel O negócio de Deus contigo é em Betel Depois de 20 anos Deus fala com Jacó e diz Agora está na hora De você voltar para Betel Ele vai até seu sogro Labão Na responsabilidade de uma pessoa inteligente E diz assim Meu sogro Deus falou comigo Eu preciso voltar para Betel Sabe o que Labão acha? Sabe o que Labão faz? Mas ele não fica contente não Ele olha para Jacó e diz Meu filho Não vá para Betel não rapaz Aqui tu tem salário bom Eu estou te pagando rapaz Aqui tu tem conforto Aqui tu tem segurança Aqui tu está tranquilo O que é que tu vai fazer em Betel? Sabe por que Labão fez isso? Não é porque gostava de Jacó não É que ele ia mudando o salário de Jacó E tirando o lucro de Jacó Sugando Jacó Labão só quer sugar Labão só quer se aproveitar E quando ele está se aproveitando Ele vai atrapalhando o projeto do reino Então eu entendo Pastor Eduardo Silva Que Jacó Na casa de Labão É prejuízo para o reino E lucro para Labão Porém Jacó Em Betel Na casa de Deus É prejuízo para Labão Mas é lucro para o reino E aí você pode me perguntar Pastor Ângelo Galvão Qual é o significado? Qual é a importância? Qual é o interesse? De Jacó Está na casa de Deus Em Betel Eu te digo No capítulo 35 de Gênesis No versículo 1 Deus fala com Jacó Sai daí E vai para Betel Mas veja No versículo 10 Deus vem a ele e diz Ei O teu nome até agora foi Jacó Mas a partir de agora Eu Deus Te chamo de Israel E Israel Será o teu nome Na casa de Labão Ele ia morrer Chamando Jacó Mas na casa de Deus Ele é chamado de Israel Ah nós temos mais A Bíblia diz No versículo 13 Olha Gênesis 35 e 13 Está escrito assim E Deus subiu dele Do lugar Onde falava com ele É uma questão de lógica Se Deus subiu É o mesmo indicativo De que Deus havia descido Na casa de Labão Deus não desce Mas em Betel Deus desce Na casa de Labão Pastor Lá na minha igreja Deus não está descendo mais Fica tranquilo Aqui Deus ainda desce Olha ele aí Olha a presença dele aí Olha a presença dele Pastor Eu estou sentindo Alguma coisa diferente É Deus que desceu No ginásio dos gideões Cita ele agora Vamos para frente Tem mais coisa de Deus aqui No versículo De número 14 A Bíblia diz E Jacó Levantou Uma coluna Diante de Deus Coluna Fala de sustentação Coluna Fala De base Forte Jacó está dizendo Lá na casa de Labão Não dá para levantar a coluna Não dá para ter base forte Não dá para ter sustentação Mas na casa de Deus Eu tenho uma coluna Pastor Qual é a coluna Que te sustenta Na casa de Deus A palavra que Deus Falou comigo A palavra que Deus Prometeu Na vigília da casa Da irmã José Na favela do Jardim São Vicente 1998 Eu Um menino ainda Eu só tinha uma bicicleta velha Eu trabalhava de garçom Pastor E eu consegui O meu sonho era ter uma bicicleta Só que como garçom Eu não consegui comprar bicicleta na loja Eu fui no ferro velho Comprei Cheguei lá e disse O dono do ferro velho Eu não tenho dinheiro para comprar tudo Mas ela é minha Eu ganhava por semana Em quatro semanas eu comprei A minha bicicleta do ferro velho E o que eu tinha Era a minha bicicleta do ferro velho Desci na favela Fui na vigília Eu sei que tem crente aqui Que vai em vigília Tem ou não tem? Os crente que ainda vão em vigília Joga a mão para cima E sorte um grito de glória para eu ver Tem Eu fui na vigília E naquela vigília Essa mulher que está aqui Junto com a irmã Josélia Irmã Sueli Irmã Josélia Levantou Colocaram a mão na minha cabeça E disseram Ei homem Eu vou te levar Nos quatro cantos da terra Para pregar minha palavra E tu vai andar Na asa de ferro Não é linguagem polida De teólogo não Não é linguagem mascada Aprendida em universidade não É linguagem simples do povo Asa de ferro Mas Deus entendeu É avião Quando Deus falou comigo Eu disse Deus Mas tudo que eu tenho É uma bicicleta velha enferrujada Sabe o que Deus disse pra mim Eu não dependo do que tu tem Eu dependo do que eu tenho Eu dependo do que eu tenho Eu dependo do que eu tenho Ei Deus Eu quero dizer que eu te amo Eu quero dizer que eu te amo E no que é que o Senhor está firmado Na palavra que Deus falou comigo Deus falou Vou te levar E tá levando Ei O que é que te dá firmeza Não é a palavra de alguém que não gosta de você não O que te dá firmeza É a palavra que Deus falou contigo Aponte o dedo pro irmão que tá do teu lado e diga Deus falou contigo É a coluna Deus falou contigo Se firme nela Se firme nela Só quem tem palavra de Deus como promessa aqui Só quem tem Levanta a mão pra cima Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Lá no meio dos cantores ungidos Ei querido Estão mandando você desistir O diabo está dizendo que nunca vai chegar Diga pra ele Satanás Eu tenho uma coluna Deus me deu uma palavra Eu tenho promessa Aleluia Aleluia Tá bom Jesus Tô gostando Ele é nem machandará Aleluia O que é que acontece em Betel Pastor Depois de levantar uma coluna No mesmo capítulo 34 de Gênesis Versículo 14 A Bíblia diz que Jacó Deitou sobre a coluna Uma libação Libação na Bíblia É sinônimo de atitude Que honra a Deus Tá na hora Da gente parar de querer ser honrado Enquanto Jesus fica de lado Se falar de mim tudo bem Se falar de Jesus fica ruim É Fala de fulano Fala de Beltrano Mas não fala de Gênesis Mas irmão Vamos deitar a libação aqui hoje Quem tem que ser honrado é Deus Quem tem que ser honrado é Jesus O meu nome e o teu nome Não tem que ser conhecido De todo mundo não Porque se Deus conhecer o teu nome Já basta meu irmão Vamos deitar a libação aqui hoje Quem quer honrar Deus Quem quer Quem quer Então começa a dar glória pra Ele Começa a dar glória pra Ele Quem sabe você tá se perguntando aí sentado Quem é esse negão Que eu tô vendo no telão Aqui do lado de fora Esse negão esquisito Torto Com a cara rachata Quem é esse negão Tu não precisa saber meu nome não querido Mas saiba de uma coisa Aqui eu estou pra honrar a Deus Aqui eu estou pra honrar o nome de Jesus Deita a tua libação Será que tem libação aqui? Será que tem libação aqui? Será que tem? Será que tem? Será que tem libação desse lado? Lá no fundo Será que tem? Cadê a tua libação? Cadê o teu glória a Deus? Cadê? 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 Agora tem uma coisa irmão Quando Labão encontra Jacó Ele diz Jacó Você me deu prejuízo Jacó diz não senhor Quem me deu prejuízo foi tu Eu trabalhei 14 anos pelas tuas filhas Depois trabalhei mais 6 E tu mudou o meu salário 10 vezes Sabe o que Labão quer irmão? Labão quer impedir Jacó De chegar em Betel Labão fez de tudo Pra atrapalhar a caminhada de Jacó Agora segura esta expressão Que ela é viva e eficaz Porque ela está coadunada com a palavra de Deus Eu vou liberar Quanto mais Labão lutar Pra te atrapalhar Mais Deus vai trabalhar Pra te dar vitória Aleluia E agora eu vou liberar uma palavra forte aqui Eu vou liberar uma palavra rema aqui Labão não vai te impedir De chegar em Betel Labão está dizendo Eu te dou salário rapaz Porque é que tu vai embora Ei Aqui tu tem conforto rapaz Porque é que tu vai embora Aqui tu tem regalia rapaz Porque é que tu vai embora Diga para Labão Eu vou embora Porque Deus me mandou ir pra Betel Deus me mandou ir pra Betel Deixa o salário Deixa o conforto Deixa a casa gostosa Deixa a comida saborosa Só não deixa uma coisa Não deixa de ir pra Betel Não deixa de ir pra Betel Não deixa Pega na mão do teu irmão É pastor Seu está todo empolgadinho Pregando no ginásio Empolgado é Satanás Irmão Eu estou sentindo Deus na minha vida Eu estou sentindo Deus na minha vida Ei Ei Tu não crê mais Tu é que nem um sado seu Não crê mais em nada Hoje era sete horas da manhã Meu telefone celular tocou Como mensagem de texto Eu abri a mensagem Pensei quem é o doido Que está me mandando mensagem Sete horas da manhã Até pensei que era o Eduardo Silva Esse candango Aí eu abri Quando eu abri a mensagem Estava escrito assim Assim diz o Senhor Eu te honrarei Eu te darei vitória Eu disse Jesus O que é isso? Jesus é uma profecia Via mensagem de texto Estão mandando pornografia Via mensagem de texto Estão mandando pedofilia Via mensagem de texto Sai da frente Sai da frente Sai da frente capeta Pega na mão do teu irmão E diga para ele Mas diga como profeta Cadê você aqui na porta? Diga para ele como profeta Eu já estive aí nessa porta Eu já estive aí sentado Se tu quer saber Se tu quer saber No ano de 1999 Eu e essa menina bonita aqui Estávamos sentado Do lado esquerdo Aqui sentados Chutando cadeira Sai derrubando tudo E vai entrando A irmã Sueli fez assim Pôs a mão no bucho Na barriga da minha esposa E disse Estou mudando a tua história Eu vim para cá Em 99 Ei Sem filho Voltei para cá em 2000 Com um filho de 3 meses Deus é fiel meu irmão Eu tenho testemunho nesse lugar Eu não estou aqui de paraquedas não Eu já vivi milagre lá embaixo Eu já vivi milagre lá embaixo Mas agora pastor Euel Eu estou vivendo um milagre aqui em cima Eu estou vivendo um milagre aqui em cima Eu vou ter que falar Juninho Eu vou ter que falar Eu vou ter que falar Olha para o teu irmão e diga Hoje tu está vivendo um milagre aí embaixo Mas um dia Deus te fará viver milagre lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Só quem acredita Sorte um grito de glória Adore 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 Deixa eu ver Deixa eu ver quem quer milagre Deixa eu ver 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 Quem quer milagre Mas vamos voltar para o versículo 29 É Bíblia Já vou terminar Eu estou dentro do horário que o meu pastor Meu amado pastor me deu Muita gente chama ele de pai Eu ainda não cheguei nesse nível Mas eu lhe considero como um pastor amado do meu coração Voltando ao versículo 29 João Batista se coloca como amigo do noivo Noivo Olha o que ele diz Aquele que tem a noiva É o noivo Mas o amigo do noivo Que o assiste e o ouve Ele diz Eu sou amigo do noivo E eu estou aqui fazendo duas coisas Eu estou aqui para assistir o noivo A Bíblia da linguagem da tradução Da linguagem de hoje Ela traduz o termo assiste por Estar aqui Estar presente Pastor Elson de Assis João Batista Dentre todos os profetas Os maiores e os menores Foi o único Que participou Do ministério terreno De Jesus Em Mateus capítulo 3 Quando Jesus é batizado por João A Bíblia registra E saindo ele da água Eu vi o céu aberto Eu estava lá Eu vi o Espírito descendo Em forma corpórea de pomba Eu estava lá Eu vi e ouvi Uma voz pratando do céu Este é meu filho amado Em quem me comprasso João poderia dizer Eu estava lá E você esta noite Vai poder dizer Quando Deus usou o negão Eu estava lá Quando Deus fez o milagre Eu estava lá Porque pastor Porque o mesmo Jesus Que estava com João Está em Camboriú Esta noite Mas vamos correndo Tem outro pregador Pastor Paulo Marcelo Trombeta de avivamento Ele já estava aí A continuação do versículo João diz assim Eu ouvi Alegra-se muito Com a voz do esposo João Batista podia dizer Eu ouço A voz do esposo Do noivo Bata no teu peito E diga Eu ouço A voz do noivo Ei meu irmão O amigo do noivo Não fala para a noiva Aquilo que ele acha Aquilo que ele quer Aquilo que ele descobriu Na fofoca do Twitter Aquilo que ele descobriu Na fofoca do MSN Não Amigo do noivo Não fala essas coisas Para a noiva Não É responsabilidade demais Amigo do noivo Não fica falando para a noiva Dos podres e dos outros Não Amigo do noivo Só fala para a noiva Aquilo que o noivo Falou para ele Aquilo que o noivo Falou para ele Eis aí meus irmãos Uma necessidade Que nós temos De amigos do noivo Que tenham coragem De ouvir a sua voz Nós estamos tendo Tempo para tudo Mas infelizmente Temos cada vez menos tempo Para ouvir a voz Do noivo Deus não esconde nada Dos seus amigos Só que tem uma coisa Quem não tem tempo Para ouvir o noivo Também não tem nada Para dizer para a noiva Você não tem mais tempo Para orar Então você não vai ter nada Para dizer para a noiva Você não tem mais tempo Você não tem mais tempo Para jejuar Então você não vai ter nada Para dizer para a noiva Porque só tem alguma coisa Para dizer para a noiva Quem ouviu a voz do noivo Quem ouviu a voz do noivo Quem ouviu a voz do noivo Agora veja como Esse negócio de amizade É tremendo Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra Ele não foi falar Com o rei da cidade Ele não foi falar Com o governante da cidade Quando Deus foi destruir Ele disse Eu estou procurando alguém Quem? O meu amigo Abraão Eu vou contar para ele Eu vou contar para ele Mas senhor Tu não vai falar com o rei Não, não, não Tu não vai falar Não, não, não Não vou falar com ninguém Vou falar só com os meus amigos Bata no peito Bata no ouro de alguém É melhor Bata no ouro de alguém Diga Tem coisa que Deus só fala Para quem é amigo Tem coisa que Deus só fala Para quem é amigo Vai, bate aí, vai Toca teu irmão, vai Diga para ele Tem coisa que Deus Só fala com quem é amigo Amós capítulo 3 Versículo 7 está escrito Certamente o Senhor Jeová Não fará coisa alguma Sem ter revelado O seu segredo Aos seus servos Os profetas Pastor Reuel Alguém pode até questionar Ao ver uma aglomeração Que assusta político Assusta governador Assusta prefeito Assusta artista de novela O tanto de gente que tem aqui Alguém pode até questionar Alguém pode até ficar bravinho Alguém pode até ficar incrédulo E dizer O que é que essa multidão de gente Sai das suas casas Tem gente que para chegar aqui Anda horas e horas Mais de dias de ônibus O que é que esse povo Veio fazer Num ginásio apertado Que não cabe nenhum terço Da população Que está em Camboriú agora Você quer saber? Eu sei o que esse povo Veio fazer aqui Não vem me xiricar não Esse povo veio Porque sabe que aqui O noivo continua falando O noivo continua falando A voz do noivo Ainda é ouvida Ô meu irmão Olha para quem está do seu lado E diga Eu vim ouvir a voz do noivo Eu vim ouvir a voz do noivo Eu vim ouvir a voz do noivo Eu aprendo uma coisa A voz do diabo Afronta a igreja A voz do homem Machuca a igreja Mas a voz de Deus Alegra a igreja É o que João diz Eu ouvi a voz dele E me alegrei muito Deixa eu te dizer uma verdade A voz do noivo Vai falar com você hoje Sabe por quê? Quando a voz do noivo chega O coração triste se alegra E eu quero começar A profetizar aqui agora A voz do noivo Vai te alegrar A voz do noivo Vai te curar A voz do noivo Vai te erguer A voz do noivo Vai te tocar A voz do noivo Vai te abençoar A voz do noivo Vai te renovar A voz do noivo Vai te batizar Com o Espírito Santo A voz do noivo Vai ministrar sobre a sua vida A voz do noivo Vai te dar ministério A voz do noivo Vai te dar graça A voz do noivo Vai te dar poder A voz do noivo Vai mudar a tua história Eu já estou começando a ouvir A voz do noivo O noivo está falando aqui Quem está ouvindo o noivo Comece a adorar Vai, 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 vai Fica de pé comigo agora Fica de pé comigo agora Comece a ficar de pé comigo Oh, quem está ouvindo Oh, quem está ouvindo Tem alguém ouvindo A voz do noivo aqui atrás Tem Tem alguém ouvindo A voz do noivo aqui atrás Tem Tem, tem, tem Eu estou ouvindo 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 Ei, levante a sua mão Se você está ouvindo Adore, 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 adore Adore, 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 adore Abraça alguém do teu lado E comece a dizer Vamos ouvir a voz do noivo 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 Ninguém veio aqui pra ouvir Ângelo Galvão Você veio aqui pra ouvir a voz do noivo Você veio aqui pra ouvir a voz do noivo Pastor Cizino, tudo o que esse povo quer É ouvir a voz do noivo Tudo o que esse povo quer, pastor Euel É ouvir a voz do noivo Tudo o que esse povo quer, pastor Lauro É ouvir a voz do noivo Tudo o que eu quero, Júnior, é ouvir a voz do noivo A voz do diabo me afrontou O diabo disse que eu ia tremer Que eu ia me borrar todo Que eu não ia lembrar de nenhum versículo Mas eu não dei ouvido pra ele não Eu tô ouvindo a voz do noivo E o noivo tá dizendo Vai negão que eu sou contigo Vai negão que eu tô te usando Vai negão que eu tô renovando gente Vai negão que eu vou arrebatar aqui hoje Vai negão que eu vou te dar vitória Vai negão que a tua história muda Vai negão que eu te honro hoje Eu tô ouvindo a voz do noivo O diabo disse pra mim Vão esquecer de você Vão colocar quatro pregador no teu lugar Vão te dar quinze minutos Quinze minutos é o diabo que te carregue Eu tô ouvindo a voz do noivo Eu tô ouvindo a voz do noivo Eu tô ouvindo a voz do noivo Deixa eu ver quem está ouvindo Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Deixa eu ver quem está ouvindo a voz do noivo Vai Escuta o noivo O noivo está te dizendo É hoje, a vitória é tua A bênção chegou Deixa de ouvir a voz de Satanás Escute a voz do noivo Quando Jesus Eu já vou terminar Vou Quando Jesus Escuta que João Batista morreu A Bíblia diz que ele se entristece Pega um barco E vai para o lado do deserto Quando eu leio isso A impressão que eu tenho É Jesus dizendo Perdi um amigo Meu amigo foi embora Quem é que vai repreender Herodes agora Perdi um amigo Quem é que vai romper com a tradição do sacerdote agora Perdi um amigo Quem é que vai fazer missão agora Aí um pouco mais adiante Em João capítulo 15 E versículo 15 Jesus para e diz assim Já não vos chamarei Já não vos chamarei mais de servos Porque o servo Não sabe o que faz o seu senhor Eu comprei um DVD Porque eu ainda compro um DVD de pregador Eu comprei um DVD do pastor Elcio de Assis Ele pregando sobre o sacrifício do monte Moriá E eu ouvi uma pregação dele Use isso aí de vez em quando Senhor me dá licença Eu estou pedindo direito ao Toral agora Eu ouvi a pregação e ele dizia assim Que quando Abraão foi subir o Moriá Junto com Isaac Duas coisas ficou no pé do monte O jumento e o servo Duas coisas não sobem Desculpa pastor Só me dá licença Se eu fosse pregar isso aí Agora só não pode Mas porque eu já preguei É minha Glória a Jesus Aleluia Vamos lá Vamos para frente Glória a Deus Eu estou aqui sentindo Deus Estou ficando mais ousado do que nunca Aleluia Duas coisas ficou no pé do monte O jumento e o servo Quem não tem intimidade com o noivo Só serve para ficar no pé do monte Cuidando do burro Se não quiser ficar no pé do monte Cuidando do jumento Seja amigo dele Seja amigo dele Se não quiser ficar no pé do monte Olhando o jegue Seja amigo dele Pega na mão de alguém e diga Se não quiser ficar olhando o burro Seja amigo dele Se não quiser ficar olhando o jegue Seja amigo dele Pastor eu sou Me desculpa Eu não sou desleal não Eu não vou dizer que Deus me deu E eu me revelou Foi o Senhor que pregou E eu estou copiando aqui em nome de Jesus Mas está dando certo Eu estou gostando Dez Aleluia A mensagem de Deus é Já não vos chamarei mais servos Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas vos chamarei de amigos Porque tudo que eu vi Seja amigo do teu lado Chacoalhe alguém do teu lado E diga Seja amigo do noivo Seja amigo do noivo Vem pra frente Vem Vem pra frente Vem 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 Amigo do noivo Vem Vem da igreja não está calcada em homens que se acham grandes a esperança da igreja missionária está nos amigos do noivo chacoalhe alguém e diga seja amigo do noivo não, mas chacoalhe de verdade, vai vai meu irmão, você sabe fazer, só não faz se não quiser, mas você sabe, chacoalhe alguém e diga seja amigo dele, seja amigo dele seja amigo dele, seja amigo dele, cadê os amigos do noivo aqui, cadê as amigas do noivo aqui, cadê, 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 cadê cadê, cadê, cadê cadê, olha lá já tem amigo do noivo pulando está cheio do Espírito Santo, já tem amigo do noivo rodando, está cheio do Espírito Santo daqui a pouco o noivo vai começar a arrebatar aqui, amigo do noivo tem intimidade, agora deixa eu terminar essa noite, de uma maneira que Deus falou comigo, João Matista nunca exaltou a si mesmo, João Matista